Olá, meu nome é Marcelo, sou escritor e contador de histórias e venho trazer aqui uma poesia de Manuel de Barros Quanto a gente perde essa noção de sonhar Eras Antes a gente falava, faz de conta que eras Este sapo é pedra E o sapo eras Faz de conta que o menino é tal E agora parou de fazer comunhão de pessoas com bicho, de ente com coisas Tipo assim, encostado na porta da tarde estava um caramujo Estava um caramujo, disse o menino Estava um caramujo Porque a tarde é oca e não pode ter porta A porta eras Então é tudo faz de conta como antes? Em um pedacinho dessa poesia de Manuel de Barros A gente traz uma questão da imaginação E os sonhos Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Traz pra gente Vamos construir esse sonho junto Despertar essa imaginação de novo Essa imaginação infantil De que qualquer coisa pode ser outras coisas A gente acha que isso é infantil Então tudo não vale a pena Mas você pode construir esse sonho Planejar esse sonho É uma mensagem que eu deixo agora em 2021 Que você sonhe Não deixe de sonhar Porque sonhar joga-se para a frente E você pode vencer tudo As pessoas, as coisas Quando você sonha e acredita nesse sonho Então se esse seu sonho é alguma coisa Ele pode se tornar O próprio Walter Disney diz Se você sonhar e conseguir realizar Esse sonho ele vai se realizar Então lute por eles Eu deixo essa mensagem E também quem sabe a gente pode sonhar junto Que tal você sonhar junto comigo? Fazer o seu sonho Construir o seu sonho Construir seu livro Construir o seu projeto Construir talvez algo especial Que tal? Entre em contato comigo no 12 981-653678 Ou pelo Sonhos de Francisco Nas redes sociais Você pode pegar e olhar um pouco do meu trabalho E também construir o seu trabalho Que tal? Seja na arte, na literatura Ou até mesmo sobre o meio ambiente Sobre sustentabilidade Porque é uma coisa que está pegando muito E que você pode também construir Mas o importante Não deixe de sonhar Pode ser bobeira Mas você sonhando Você tem algo Talvez uma pedra Pode ser o que? Uma casa Uma porta Um carro Não sei De repente pode ser qualquer coisa Um animal Mas você tem que construir Porque como dizia Michelangelo Acho que Michelangelo Que a gente olha para uma pedra As pessoas podem dizer É uma pedra Mas você pode dizer Aqui está uma escultura de arte Pode ser uma pessoa Pode ser um bicho Pode ser uma bela arte Só falta moldar Falta fazer isso Bom, deixo essa mensagem para você Lute pelos seus sonhos Não desanime Não deixe que outras pessoas sonhem por você Sonhe em você E aí Obrigado.